olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar o motivo que é uma variação do motivo que eu passei pra vocês anteriormente tá então aqui vou começar fazendo uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas ouvir aqui na primeira vou fazer um ponto alto ok uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas ou dar uma lançada ouvir aqui ó onde tem um ponto alto vou pegar essas duas lançadinhas do ponto alto aqui vou fazer um ponto alto tá vai ficar assim ok uma duas correntes tinhas ou dar uma lançada ouvir aqui ó essa primeira correntinha tá que eu fiz sem apertar aqui eu vou fazer um ponto alto ok vai ficar assim tá bom uma duas três quatro cinco correntinhas ou dar uma lançada ouvir aqui no mesmo ponto aquela correntinha sem apertar eu vou fazer mais um ponto alto ela já está assim ó ok duas correntinhas ou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo um ponto alto um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo um ponto alto duas correntinhas 12 aqui no terceiro um ponto baixíssimo ok agora é só seguir fazendo da mesma forma que eu fiz o outro faço uma duas três três correntinha pra dar uma altura e duas de espaço polo 12 aqui no terceiro faço um ponto alto uma duas aqui três quatro cinco correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar faço duas correntinha de separação aqui no ponto alto vou repetir o ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto agora eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui tá faço duas correntinha aqui no cantinho pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto uma duas três aqui três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar mais um ponto alto então sempre nos cantinhos eu vou fazer assim ok e aqui é só repetir duas correntinhas ponto alto um ponto alto duas correntinha ponto alto um ponto alto ok se você gostou deixe meu joinha e até a próxima obrigada beijos tchau